Abre os braços Pisar na grama, correr sem direção Pra moço estar eu vou, é Eu vou, é Sim, eu vou Sem direção Sentir a liberdade do amor Ouvir aquela canção Provar o sabor da emoção Voltar pro paraíso eu vou Nada é mais puro que um abraço inocente E um sorriso de amigo ou irmão A mente voa voar pro infinito Pro paraíso eu vou Eu vou Ah, sim, eu vou Sem direção Sentir a liberdade do amor Ouvir aquela canção Provar o sabor da emoção Voltar pro paraíso eu vou Sentir a liberdade do amor Ouvir aquela canção Provar o sabor da emoção Voltar pro paraíso eu vou Sentir a liberdade do amor Ouvir aquela canção Provar o sabor da emoção Voltar pro paraíso eu vou Sentir a liberdade do amor Ouvir aquela canção Provar o sabor da emoção Voltar pro paraíso eu vou Sentir a liberdade do amor Sentir a liberdade do amor Sentir a liberdade do amor Provar o sabor da emoção Voltar pro paraíso eu vou Sentir a liberdade do amor Ouvir aquela canção Provar o sabor da emoção Voltar pro paraíso eu vou Voltar pro paraíso eu vou Sentir a liberdade do amor Sentir a liberdade do amor Legenda Adriana Zanotto